Em Genebra, foi posta uma longa mesa branca com 230 lugares vazios, tendo em conta o número conhecido de reféns feitos pelo Hamas, mas o número acabou por se revelar insuficiente. No domingo, o número oficialmente confirmado de reféns aumentou para 239. Segundo as FDI, há mais 40 pessoas ainda desaparecidas. Esta ação em Genebra e a instalação de cartazes com as fotografias dos reféns em Atenas são das raras manifestações a favor de Israel na Europa. No mesmo dia, na capital grega, uma manifestação pró-palestiniana reuniu cerca de 15 mil participantes que marcharam até à Embaixada Israelita. Houve recentemente dezenas de manifestações em grande escala de apoio aos palestinianos por toda a Europa. No domingo, protestos contra as ações de Israel em Gaza foram organizados em várias cidades, incluindo Madrid, Lisboa e Haia.